www.acervonews.net Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Acervonews.net Você tá tão nervoso novinho O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora, meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar Por que tá tão nervoso novinho O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora, meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, 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 relaxa Desse jeito não encaixa Relaxa, 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 relaxa Desse jeito não encaixa É só botar devagar 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 Aqui o regal que bate e volta Você tá tão nervoso novinho O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar Por que tá tão nervoso novinho O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, 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 relaxa Relaxa, desse jeito não encaixa Relaxa, 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 relaxa Relaxa, desse jeito não encaixa É só voltar devagar Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece É na sala, no quarto, sim Na cozinha, banheiro Ela sobe, ela desce Chilepe, chilepe É na sala, no quarto, sim Na cozinha, banheiro Ela sobe, ela desce Chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Cilepe, 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 cilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Cilepe, 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 cilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Cilepe, 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 cilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro Ela sobe, ela desce Cilepe, cilepe, cilepe É na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro Ela sobe, ela desce Cilepe, 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 cilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Cilepe, 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 cilepe É assim que a gente quer, que na cama aconteça Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você ficar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Diga com a bunda, diga com a bunda, diga com a bunda Diga com a bunda, diga com a bunda, diga com a bunda Ação de News.net Ai caraca, que mina maluca, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda Ai caralho, quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Som de rainha, aqui o regal que bate e falta Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca, fica com a bunda, 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 fica com a bunda Ai caraca, que mina maluca, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda Ai caralho, quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Acerfios.net Som de raiz E essa se acabou, acabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais E mais, e mais Seu amor, meu amor Não quero dar um tempo não Quero amor, amor Volta pro meu coração Eu quero amor, amor Não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Som de raiz Se essa se acabou, acabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais E mais, e mais Seu amor, meu amor Não quero dar um tempo não Quero amor, amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu quero amor, amor Não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero E você tá querendo eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor Eu quero Se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor Eu quero Se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, 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 amor, eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, 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 amor, eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou, rolou, você lá sério Quero, 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 amor, eu quero E se você me ama, não me engana E quer me ter pra sempre, eu quero Som de rainha Som de rainha Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O preto se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mais uma tentativa, ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O cerco se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mais uma tentativa, ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Sou de rainha Eu quero ver você lá na prisão Aqui o recalque bate E vaca Acervo News.net Essas novinhas fodas, elas são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta A moreninha senta, senta, senta Naquele pique A lourinha senta, 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 senta Sem limite A moreninha senta, senta, senta Naquele pique Naquele pique A lourinha senta, 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 senta Sem limite O que é isso? Isso é som de rainha Isso é som de rainha Vem brilhante ações 7, 7, 9, 1, 6, 6, 28, 11 Essas novinhas fodas, elas são tudo sem limite Convoca as amigas Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, senta, senta A moreninha senta, 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 senta Sem limite A moreninha senta, senta, senta Naquele pique A lourinha senta, 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 senta Sem limite Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Essas novinhas fodas, elas são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, 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 senta Naquele pique A lourinha senta, 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 senta Sem limite A moreninha senta, 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 senta Naquele pique Naquele pique A lourinha senta, 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 senta Sem limite Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha Mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar O carro sobe e desce Novinha se prepara Subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 A subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar O sobe e desce Novinha se prepara Subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 A subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 Subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 A subidinha Sobe 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 A decidinha Desce 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 Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Hoje eu tenho a proposta, a gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim, de um jeito com sabor, te quero mais Sem fim, não fala nada e vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Som de rainha, aqui o regal que bate e volta É o som de rainha, nível 2, ainda melhor A 6 é que dói menos Hoje eu tenho a proposta, a gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que assim você me deixa louca Faz assim, de um jeito com sabor, te quero mais Sem fim, não fala nada e vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Balança, 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 balança BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA Balança, balança, balança Som de rainha, aqui o recalque bate e volta É bonitinha, toda soltinha Quando chega no baile fica logo assanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balança outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chega no baile fica logo assanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar Balança, balança, balança Empinadinha, vai! Empinadinha, 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 empinadinha Balança, balança, balança Empinadinha vai Empinadinha, 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 empinadinha vai Empinadinha, 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 empinadinha A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Acervo News.net Tá excitante, caliente, o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Excitante, caliente, o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão Quer de novo? Tome então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão Se ligou, sente a pressão Quer de novo? Tome então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Tá excitante, caliente, o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Excitante, caliente, o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão Quer de novo? Tome então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão Se ligou, sente a pressão Quer de novo? Tome então Isso é o som de rainha pra tocar no paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Som de rainha Aqui o recalque bate E volta A segunda e o espanto verde Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Cura, se não gostou, só lamento tem que aturar Quando seu namorado pra mim olhar E só de olhar eu já falo mais alto Qualquer problema eu resolvo sem descer do salto Eu sou aquela mina muito atrevida Quando danço rebolando as recalcadas Se irrita, ó Eu paro tudo, eu chamo atenção E pra debaixar ainda faço um carão Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Cura, se não gostou, só lamento tem que aturar Quando seu namorado pra mim olhar E só de olhar eu já falo mais alto Qualquer problema eu resolvo sem descer do salto Eu sou aquela mina muito atrevida Quando danço rebolando as recalcadas Se irrita, ó Eu paro tudo, eu chamo atenção E pra debaixar ainda faço um carão Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha tropa tá passando, tá causando hipop Sei que você odeia a minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Som de rainha Som de rainha Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto os sabores da vida Você quer um ninho Eu gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites nas baladas Som de rainha Som de rainha Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto os sabores da vida Sem rumo, você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Por tuas madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites Eu sou a carinha das noitadas Por tuas madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites nas baladas As noites nas baladas Sonho de rainha Sonho de rainha Aqui, o regal que bate e falta Ostendação Palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do teu lado Tem que me fazer rir Vem me buscar de onete R1RR Me dá condição Deixa eu totalmente louca Chapa dona de chandon Gosto de eu sentar Isso não é novidade Hoje eu já tô rei Mais de dez mil Com a minha vaidade É salão de beleza Roupa de marca Sandália de drift no pé Moça da Louise Vuitton Sonho de toda mulher Tudo que eu faço Tá virando comentário Postaram no Face Que agora eu tô de Camaro Acerro News.net Boto o dedo pro alto Vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas Que andam no ouro Gosto de eu sentar E essa é a minha vida Mulher do poder É assim que eu sou conhecida Boto o dedo pro alto Vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas Que andam no ouro Gosto de eu sentar E essa é a minha vida Mulher do poder É assim que eu sou conhecida Som de rainha Ostentação Palavras que eu gosto de ouvir Se me quer do teu lado Tem que me fazer rir Vem me buscar Vem me buscar de onete R1 RR E me dá condição Deixa eu totalmente louca Chapa dona de chandon Gosto de gastar Isso não é novidade Hoje eu já tô rei Mais de dez mil Com a minha vaidade É salão de beleza Roupa de marca Com a sandália de grife Com a sandália de grife no pé Força da Louis Vuitton Sonho de toda mulher Tudo que eu faço Tá virando comentário Postaram no face Que agora eu tô de camaro Bota o dedo pro alto Beijo os homens loucos Esse é o bonde das minas Que andam louro Gosto de gastar Essa é a minha vida Mulher do poder É assim que eu sou conhecida Som de rainha Aqui o recalque E bate e volta Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar Blá, blá, blá Você achou que não tinha Nada a perder Que fosse boba Assim pra obedecer Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou E você foi pro final Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é assim O jogo é a fé Que você faz bem Mas não só de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar Blá, blá, blá Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar Blá, blá, blá Som de rainha Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim Pra obedecer Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou E você foi pro final Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é a fé Que você faz bem Mas não só de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, blá, blá Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, blá, blá Você vai ter que aturar Vira de costas E para de falar E para de falar A gente é luxo, recalcado é lixo Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Acerro e os pontinhos Minha vida desafia, minha potência se manifesta Coloco meu colete à prova de inveja Eu vou passando tipo diva, total elegância A humildade eleva a tolerância Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra suba toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra suba toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso A gente é luxo, recalcado é lixo 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 Som de rainha Minha vida desafia, minha potência se manifesta Coloco meu colete à prova de inveja Eu vou passando tipo diva, total elegância A humildade eleva a tolerância Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra suba toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra suba toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso A gente é luxo, recalcado é lixo 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 Som de raiva Aqui o regal que bate e volta Passa na rua, ela joga piada Ela fez de tudo pra me oprimir Sua gente da gente, sou considerada Tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Me gosta de problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Subi mais um degrau E você quer arrumar problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Som de raiva Eu passo na rua, ela joga piada Ela fez de tudo pra me oprimir Sua gente da gente, sou considerada Tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Que gosta de problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Subi mais um degrau E você quer arrumar problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Não tem jeito não É brava não tem danção De black por cordão Rolex Chama atenção Não tem jeito não É brava não ostentação Black por cordão Rolex Chama atenção Acervo News.net Toda mulher sonha em ter Um kit bacana Pra curtir o fim de semana Rolé de Santa Fé Quem é que não quer? Luxo e poder É assim que tem que ser Reservei o camarote Pra ficar sussur Gascon traz a marula Gelo, whisky, Red Bull Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Som de raiva Aqui o regal que bate e volta Toda mulher sonha em ter Um kit bacana Pra curtir o fim de semana Rolé de Santa Fé Quem é que não quer? Luxo e poder É assim que tem que ser Reservei o camarote Pra ficar sussur Gascon traz a marula Gelo, whisky, Red Bull Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Não tem jeito não É brava não ostentação De black por cordão Rolex Chama atenção Sou muito em raiva Se não for pra ser fiel Chama atenção Sou meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Sou meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Som de rainha Aqui no Recalque Bate e falta Acervo e os portugues Já sofri Já chorei Mentiras Acreditei Se tudo isso fosse bom Era atual Não era ex Agora eu vou curtir Tô livre pra voar Não tem um chato No meu pé Querendo me controlar E se quiser ficar comigo Eu vou logo avisar Vai ter que ser do meu jeito Do jeito que eu mandar Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Já sofri Já chorei Mentiras Acreditei Se tudo isso fosse bom Era atual Não era ex Agora eu vou curtir Tô livre pra voar Não tem um chato No meu pé Querendo me controlar Se quiser ficar comigo Eu vou logo avisar Vai ter que ser do meu jeito Do jeito que eu mandar Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arim Se não for pra ser fiel Sou meu bem, porque eu não sou mulher pra completar o seu arém Desejo a todas inimigas vida longa Pra que ela seja cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, essa tiro, porrada e bomba Aqui dois corpos não se criam e nem faz história Seja em Deus, eu sou ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que pica um me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Acervo News. Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro só pra Beijinho no ombro pra quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que ela seja cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, essa tiro, porrada e bomba Aqui dois corpos não se criam e nem faz história Acredito em Deus, eu sou ele de escudo Bate mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que pica um me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde Beijinho no ombro pra quem tem disposição Som de raiva As melhores músicas Os grandes lançamentos Você só encontra aqui Acervo News ponto net O site que mais lança sucesso no Brasil Divulgue agora mesmo sua banda No Acervo News ponto net Acesse e fique por dentro das grandes novidades A lourinha senta 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 Sem limite A moreninha senta 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 Naquele pique A lourinha senta 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 Sem limite Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Essas novinhas fodas elas são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta 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 Naquele pique A lourinha senta 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 Sem limite A moreninha senta 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 Naquele pique A lourinha senta 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 Sem limite Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca, vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha se prepara Subidinha sobe 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 A decidinha desce 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 A subidinha sobe 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 A decidinha desce 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 Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Novinha se prepara Esse é o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca, vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha se prepara Subidinha sobe 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 A decidinha desce 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 A subidinha sobe 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 A decidinha desce 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 Subidinha sobe 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 A decidinha desce 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 A subidinha sobe 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 a decidinha, desce, desce, desce Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Acervo rios.net Você tá tão nervoso no rio O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar O que tá tão nervoso no rio O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, 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 relaxa Relaxa, desse jeito não encaixa É só botar devagar É só botar devagar Só botar devagar É só botar devagar É só botar devagar É só botar devagar Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Você tá tão nervoso no rio Você tá tão nervoso no rio O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer gostoso, você vai gostar Por que tá tão nervoso no rio O que você precisa relaxar Muita calma nessa hora meu amor Vou fazer do jeito que você vai gostar Relaxa, relaxa, relaxa Desse jeito não encaixa Só botar devagar Só botar devagar Só botar devagar Só botar devagar É só voltar 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 devagar Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim, caralho, quero ver se você aguenta Sinta, 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 sinta Ô sinta, 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 sinta Ô sinta, 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 sinta Acerfios.net Som de raiz Vem que eu tô, 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 eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai, ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais e mais e mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô, demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero Se você me ama, não me engana, quer me ter pra sempre, eu quero Som de raiz Acerca de caboclo, amor, se agora que começou Vem que eu tô, 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 tô querendo é seu amor Volta, volta, vai, ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais e mais e mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero E você tá querendo eu também tô, demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana, quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô, demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana, quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô, demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana, quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô, demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana, quer me ter pra sempre, eu quero Som de rainha Som de rainha Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O treco se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mas numa tentativa ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma questão na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma questão na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Som de rainha Aqui o recalque bate E volta Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O cerco se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mas numa tentativa ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma questão na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma questão na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Bate e paca Acervamos.net Essas novinhas foda, elas são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime As tentações chamou e as novinhas não resistem Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta, senta Senta, naquele pique A lourinha senta Senta, senta, senta Sem limite A moreninha senta Senta, senta Naquele pique A lourinha senta Senta, senta Senta, senta Sem limite O que é isso? Isso é som de rainha Vibrilização 7791662811 Essas novinhas foda, elas são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá pro crime A moreninha senta A moreninha senta Senta, senta Senta, senta Ela sobra, ela desce Oh, chilepe, chilepe Oh, chilepe, chilepe, chilepe Oh, chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama aconteça Chilepe, chilepe, chilepe Oh, chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama aconteça Som de rainha, aqui o regal que bate e volta Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama acontece É na sala, no quarto, sim Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce Ô chilepe, chilepe É na sala, no quarto, sim Na cozinha e banheiro Ela sobe, ela desce Ô chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama acontece Ô chilepe, chilepe, chilepe Ô chilepe, chilepe É assim que a gente quer Que na cama acontece Som de raiva Aqui o recalque bate e volta Maria, Mariazinha Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Ai caraca, que mina maluca Ai caralho, quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Som de rainha Aqui o recalque bate e volta Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda Ai caraca, que mina maluca Quica com a bunda Ai caraca